Mais informação chegando pra você, Polícia Civil prende mais um homem envolvido na morte de Ronaldo César, na região da Fercal. Quem tem os detalhes é Danilo Moreira. Danilo, boa noite a você, bem-vindo. Oi Henrique, boa noite pra você também, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Cidade Alerta, exatamente Henrique, mais uma apreensão deste caso aí que chocou os moradores aqui do Distrito Federal, né? Pela brutalidade em que esse crime foi cometido. Esse caso Henrique aconteceu no dia vinte e oito de janeiro, viu? A vítima foi identificada como Ronaldo César de trinta e seis anos. Segundo os familiares, ele estava em uma festa com amigos e também familiares quando decidiu sair para comprar bebidas. Foi neste momento que ele foi abordado pelos criminosos, ele foi espancado e colocado dentro do porta-malas. na fuga, eh, os criminosos se envolveram em um acidente. Pra se livrar do carro, eles decidiram então colocar fogo no veículo com um Ronaldo dentro do porta-malas ainda vivo. Esse carro, Henrique, ele foi encontrado na DF duzentos e cinco, na Fercal, próximo à pedreira contagem. Aí durante o trabalho de perícia ali, os policiais, eh, os agentes, eles encontraram então o corpo de Ronaldo totalmente carbonizado dentro deste veículo. A investigação, ela foi bem rápida, Henrique, no dia trinta, poucos dias depois aí do caso, os policiais conseguiram prender dois homens e dois menores foram apreendidos. E nesta segunda-feira, o quinto suspeito, que a polícia já sabia que cinco pessoas tinham participado deste crime, hoje a polícia conseguiu apreender mais uma pessoa, um menor de dezessete anos, que já é conhecido da polícia, viu, Henrique? Já tem várias passagens por outros crimes e agora apreendido por conta deste caso, viu? Nós conversamos, Danilo, com o delegado responsável por esse caso. Vamos ouvi-lo. Rapidamente identificamos e prendemos quatro dos cinco criminosos envolvidos na barbárie. As investigações prosseguiram, sendo identificado e apreendido o quinto infrator, tratando-se de um indivíduo de dezessete anos com envolvimento em outros crimes. A vara da infância e da juventude expediu a ordem judicial, sendo o infrator apreendido. O grupo criminoso, não satisfeito em agredir a vítima para roubar o carro, decidiu por colocá-la no porta-malas, ainda viva, e incendiar o veículo, deixando o corpo totalmente carbonizado. Os cinco marginais irão responder por roubo qualificado pelo concurso de pessoas, por terem restringido a liberdade da vítima e pelo resultado morte, tratando-se de um latrocínio consumado. Bem, Danilo, caso encerrado foi mesmo então um latrocínio, não é? Roubo seguido de morte. Exatamente, Henrique, foi um trabalho de investigação muito rápido da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que conseguiu então localizar primeiro os quatro suspeitos, sendo dois maiores e depois dois menores, e a polícia então concluiu esse querido como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que foi o que aconteceu então com o Ronaldo. Esse caso chamou muito a atenção, né Henrique? Foi um caso que a polícia conseguiu trabalhar muito rápido pra localizar esses suspeitos. E agora veio a apreensão de mais um menor, esse menor de dezessete anos, com diversas passagens pela polícia já. É, chama atenção nesse caso também, tamanha maldade dessas pessoas, muita, muita maldade. Ao vivasso, aqui no nosso cidade, Danilo Moreira.